Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E hoje é dia de festa, porque é aniversário do nosso querido Pac-Man que tá fazendo mais um dia de vida. Aê, parabéns pro Pac-Man. Você deve falar, cara, quantos anos será que tem o Pac-Man? O que você tá olhando, Cintia? Mais um dia ou mais um ano? Mais um ano, isso. Falou um dia. Só um erro aqui. E você deve estar falando, cara, quantos anos será que tem o Pac-Man? Essa bolinha amarela que parece que nem envelhece tanto assim. Tem 35 anos, cara, olha só que legal. Bastante tempo mesmo. Às vezes você fala, cara, joguei várias versões do Pac-Man. Queria uma versão nova. Então, seu pedido é praticamente uma ordem. Porque esse ano parece que vão revelar, a galera tá se juntando. O criador do Pac-Man, o cara com o maior score do Pac-Man, eles tão se juntando. E tão pra anunciar, junto com a Nanko Bandai, um novo jogo do Pac-Man. Olha só, mais um joguinho ficar viciante pra gente. Sendo que recentemente eles já atualizaram os Pac-Mans Mobile. Pros celulares, né, Mobile? Então, tá aí. Parabéns pro Pac-Man. E mais um ano de vida. Eu vou repetir aqui, ó. Certo agora, Cíntia? Agora deu certo. Beleza. Mega Mamute. Um mundo gamer do seu jeito.